O meu nome é Milton Spencer Silva, da Líder de Boa Vista, criando a sala. Bom, a mim já tenho quatro anos como estou na remission, ou remissão moda de teflódeo em crioulo, que aquele cancro bem, mas foi classificado de pescoço e cabeça, não de prostata. É aquele que contive a minha batalha contra. Em Cabo Verde, segundo o relatório do Ministério da Saúde de 2022, foram registrados quase 500 casos de cancro no país. O cancro, quando diagnosticado e tratado precocemente, tem uma taxa de cura superior a 90%. Por isso, a melhor resposta é o rastreio. O combate contra o cancro tem envolvido várias instituições e personalidades. A ilha da Boa Vista vem recebendo diversas atividades que visam promover a consciencialização sobre a doença e proporcionar também acesso a serviços de diagnóstico. A problemática do cancro preocupa e aflige a todos um fenómeno global, daí a necessidade de alertar para a responsabilidade, empenho e engajamento de todos. A 21 de novembro de 2021, os membros do núcleo da Associação Cabo Verdeana de Luta contra o Cancro tomaram posse na ilha. Traçaram objetivos e metas que estão sendo alcançados, garante Raquel Lima, presidente do núcleo. As metas principais eram para não trazer especialistas para a ilha, que é um problema grave que não tem ali na ilha de Boa Vista. No primeiro ano de atividades do núcleo, na Boa Vista, cerca de 450 pessoas participaram nas campanhas realizadas nos meses de outubro e novembro. Foram registados vários casos suspeitos de cancro, a maioria detetados em mulheres. Parte de mulheres, não tem um ginecologista. O doutor Rubem, espetacular, mas um de má núcleo. Ele tem bem de ajudar a nós. Ele não fez o convite. Ele abraçou essa causa. Nas mulheres, nas 96 mulheres, que foi rastreada, tanto de mama como de colo doutro, infelizmente não apanhou o número de 22 suspeitos, onde é que 5 eram de colo doutro e que o outro era de mama. Mas, graças a Deus, os dois saíam negativos, mas com o seguimento que isto bate a 10, 10 anualmente. Não tive casos de ir para Portugal e não tive casos de dar seguimento na São Vicente e na praia. De maneira que tem sido acompanhamento desses casos? Não tenho parceria forte com a Delegacia de Saúde, onde quando é caso suspeito, ele encaminha imediatamente para a Delegacia de Saúde e está fazendo evacuação para a praia ou São Vicente, que é para dar seguimento. Este ano, o número de participantes nas campanhas aumentou de 446 para 467. 350 homens, com 17 casos suspeitos de cancro de próstata, 117 mulheres, com 22 casos suspeitos, a maioria de cancro de mama. Na homens, não apanha há 350 casos. Na mulher, o doutor Rubem, o ginecologista, conseguiu aí 117 mulheres, onde é que não tem um número razoável de suspeito. Aqui ainda é um caso preocupante, mostrar que não me esteve a fazer mais, mas ele é um ginecologista só. Ele tem um bom número que tem no seguimento. Que é escasso suspeito, tem vindo a fazer icografia e citologia, que é para não fazer a avaliação, que é de evacuar, que é para a Delegacia de Saúde fazer a evacuação. Não sei se você tinha aquele número exato de tantos casos suspeitos, não é? Na Medeira, não tem 22 casos suspeitos, onde é que a mama se torna a número superior, mas onde ali também não tem três de mama e quatro de colo doutro. E para além de colo doutro, não tem outro suspeito, é que acaba por complementar aquele outro número. A presidente do Núcleo de Luta contra o Cancro considera preocupante os números de casos suspeitos. Se cria um caso, ele é preocupante. Te mostro que não me esteja aí mais no terreno. Não me esteja a espiar lá onde aquela pessoa está. Que não espera ela dirigir. Nós, profissionais de saúde, o núcleo também estamos a buscar aquela pessoa que está para a estrutura de saúde, para não fazer rastreio. Por isso, te mostro que não me esteja mais para o terreno. Ia-me-te a parabenizar toda a minha equipa e que tem 20 dias de mama nessa luta. Os pacientes com o quadro suspeito de cancro são encaminhados para as estruturas de saúde na ilha de Santiago ou São Vicente. Raquel Lima sublinha que a falta de meios de diagnóstico na ilha tem dificultado o trabalho, principalmente a parte diagnóstico precoce e tratamento da doença. Infelizmente, na primeira ONU não tive caso de ficar atrás de si, mas com o tempo de ganhar mais experiência e pessoas que estavam mais sensibilizadas, não tive mais parceiros. Eu só li sim, graças a Deus, não consegui colmatar aquela parte da traça. Aquele falta de meios de diagnóstico na ilha tem dificultado vocês um bocadinho de trabalho? Dificultado e muito, não um bocadinho, muito mesmo. Mas onde li sim, com grande parceria com a clínica Esperança, ela baixa o preço daqueles exames. Assim, não consegui fazer um bom número e que leva a nojo de chegar rapidamente naquilo de suspeito e que já está evocuado para a praia, que já está lá no seguimento. Na Boa Vista, as pessoas que mais participam nas campanhas, são os homens, têm tido grande adesão no rastreio contra o cancro da próstata. Segundo a enfermeira, o núcleo tem estado no terreno a sensibilizar para a causa. Até que eu estou ficando a perguntar-me, o que é que vou-te fazer para ter todos os números de homens ali na despista? Não tenho que trabalhar durante um ano. Nunca te espera, só mês de outubro, novembro, para nós todos te correr, entre aspas. Tras despas, bem fazer, se as consultas, se as despistas. Para além do presidente do núcleo, vou-me trabalhar na saúde reprodutiva, onde é de lá, tenho consulta do homem. Então, vou-te fazer questão. Vou-te andar naqueles meses de obra, para-me estar nas instituições onde é que tem os homens. Vou-te convidar este chefe para citar x número de funcionários para ir para consultar de homens. E a partir de lá, não vou ficar xa familiarizando, acompanhando, já na despista, isto está logo incluído, para não se dar tudo. E onde é que é esse segredo para não ter os números de homens naqueles campanhas? E eu-me estar lá, a nível nacional, para não aplicá-lo na nossa estrutura, não ter conseguido atingir um bom número de homens. Que não deixar só para novembro, para não sair de falar de cancro de próstata ou saúde do homem. Não incentivar-se a procurar saúde reprodutiva, mas nem só da mulher, e lá e do homem também. No mês de novembro, o núcleo completou dois anos de luta contra o cancro na Boa Vista. Mas quais as principais barreiras enfrentadas? Parte monetária. Não está a gostar de trazer especialistas, mais vezes. Não está a preferir. Pelo menos, duas vezes para o ano, para não trazer especialistas para a ilha. Também, não estava a gostar de cobrir um número mais cheio de exames. Mas tem pessoas que têm maneira de pagar. Através de nós manobras que não te vamos fazer, não te pôr rifas, pessoas que estão oferecendo as roupas, não te pôr na tchon, não te vendem, que é para não poder ajudar pessoas a pagar esses exames. A Béria, exatamente sobre isso que me queria acabar para falar com você também um bocadinho, de saber que você se tem feito algumas atividades que é pangaria fundos, você falando de que as atividades que você se tem feito e maneira que tem sido. Não te andar no terreno, não te falar com as pessoas, preciso ser sócio de núcleo, não te fazer tarte de chás, não te pôr rifa, não te pedir pessoas apoio. Vai na clínica, tal, vou pagar um PSLA, não te identificar a pessoa socialmente que te pode pagar e que tem aquele dinheiro, não te mandar pessoas. É assim, não tem medo de driblar para não fazer. Também, pessoas que têm estado no tratamento na praia, ou no exterior, não tem uma senhora também que está no exterior, que ele pouco não te tenta ajudar. se uma pessoa quiser ser sócio, o que é que ele tem que fazer? Ele está dirigindo para membros, pode ser mim como presidente, tem outros membros que ali na Ilha de Boa Vista a maioria de gente acaba por ser constituição de núcleo, não está-se de folha de se inscrever para ser sócio. Dali para frente, qual é o seu principal desafio? O que é que vocês creem, que vocês metem para poder falar assim? Para não fazer PSA e citologia na público. É daqueles coisas que pessoas estão demais. É verdade. Para modo da citologia, mas eu, há mulheres que podem fazer para modo de ter um preço elevado e a zona particular. de esperar até fim de 2024 a noite a ter instalado na público ou mesmo se ele cativeiro para não estar com um fundo, para não tentar cobrir mais a melhor possível para fazer essa citologia. O Núcleo da Boa Vista da Associação Cabrediana de Luta Contra o Câncer trabalha em parceria com a Delegacia de Saúde, Câmara Municipal da Boa Vista, sócios e também a Clínica Esperança que associou-se na luta contra o cancro. Para o Delegado de Saúde nos últimos três anos tem sido feito na ilha um trabalho bastante exaustivo, importante e com o engajamento da sociedade civil. Elton De Luz explica algum atraso no encaminhamento de doentes. Em 2022 atendemos cerca de 359 homens, tivemos 25 suspeitos e desses suspeitos os suspeitos são encaminhados para o hospital para o hospital da Praia, Maria dos Cânceres, para acompanhamento especializado. Tanto acompanhamento especializado e também para a realização de exames complementários, que, na Boa Vista, no julgamento, não temos. Desses 25 suspeitos, tivemos três confirmados de câncer de próstata no ano passado. No que está já o programa da mulher de câncer de cervicotirino e câncer de mama, no ano 2022 atendemos cerca de 96 mulheres, de onde 26 foram suspeitos e 5 confirmados. O trabalho basicamente é feito, o trabalho que é feito nos homens é feito também nas mulheres. Uma vez se diagnosticou os suspeitos, a delegacia faz o processo de evacuação e encaminhamento para as consultas na praia. Em 2023, esse ano, tivemos uma boa desão, 350 homens dentre os pais de acesso a suspeitos. Esses suspeitos também já estão sensibilizados no processo, o que é que vai ser feito. Já encaminhamos os pacientes para as consultas, um desses suspeitos e os outros já estão aguardando para serem encaminhados para a semana, no início de janeiro. Portanto, temos que ver a disponibilidade dos médicos que vão receber esses pacientes na praia. Sabemos que os recursos que temos em termos de especialista em Cabo Verde, onde temos uma grande quantidade de especialistas, urologistas, e também nos meios diagnósticos. Os homens muitas vezes são encaminhados para fazer biópsia e também ficamos condicionados da disponibilidade do hospital central para fazer esses extensores. Por isso, é que muitas vezes pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos o encaminhamento desses pacientes para a praia. Dos 51 casos suspeitos de cancro no ano passado, oito se confirmaram. Na ilha, o trabalho de sensibilização tem sido bem feito, palavras do delegado de saúde, que aponta falta de acesso às consultas de especialidade como um dos fatores condicionantes do trabalho. Não diria somente os meios diagnósticos, mas também a falta de consultas especializadas também. Antes, as locações para as ilhas de meios especializados eram feitas de uma forma escutineira. E, infelizmente, para o sector público, não estamos falando do sector público, agora, infelizmente, já essa deslocação periódica de especialistas para o sector público, principalmente na boa vista, praticamente, desde que estou aqui, não tenho notado essa grande, essa, tipo, não temos tido deslocações de especialistas para a realização de consultas médicas de uma forma programada e rotineira. Isso de uma forma geral? Certo, estou falando da delegacia como tal. aqui tratamos de apoiar muito nas teleconsultas, mas as teleconsultas muitas vezes não podem ser um substituto de uma consulta presencial. E, quando se fala na abordagem do câncer de próstata, havendo deslocações mais periódicas de urologistas para o sector privado, para o sector público, conseguimos dar uma melhor resposta que talvez irmos com mais casos diagnosticados mais cedo e com mais casos suspeitos captados e mais casos confirmados. Entende? mas, infelizmente, não conseguimos fazer isso. Então, por isso, tratamos de apoiar sempre nos meses, não é? No outubro, rola, se não foi em Brasil, e tratar de fazer um trabalho mais intensivo na ilha e conseguir atrair maior quantidade de pacientes para as consultas. Um grande número de homens têm participado nas campanhas. Elton Deleuze enfatiza que os mesmos têm-se queixado da falta de consultas com médicos especialistas, o que para o delegado é necessário para que a abordagem do cancro de próstata não seja somente nos meses de outubro. Em novembro, um pouco diferente das mulheres que contam com um ginecologista no centro de saúde local. Nos meus diagnósticos, na delegacia fazemos hipografia prostático, mas não contamos com PCA. E muitas vezes são exames que são um pouquinho custosos para os bolos dos nossos pacientes. Então, muitas vezes as pessoas prescindem de fazer essa análise porque preferem usar o dinheiro para outra coisa, para a alimentação ou para os filhos. Não podemos julgar, infelizmente, a realidade de Cabo Verde. Ou seja, eu sei que para um país como o nosso é difícil colocar todos os cursos num lugar só, porque somos um país atropelágico, sim, mas temos que o governo, o Ministério de Saúde tem que ver criar estratégia para abordar de uma forma mais de... para abordar de uma melhor forma essa questão. Para isso também do PCA, temos também a questão da mamografia. Do sector aqui não temos mamografia. são exames que custam seis mil, ou seja, são exames bastante dispendiosos, né? E, infelizmente, havendo mamografia na ilha como técnico, como redação, poderia facilitar bastante o diagnóstico desses pacientes, porque muitas vezes as pessoas passam meses à espera de fazer mamografia na praia. Temos um caso suspeito, fazemos o processo, mas um tempo de espera é grande, ou seja, é um hospital para dar resposta a tudo o cabo verde, então as pacientes, as mulheres, ficam penalizadas nesse sentido. Apesar da falta de meios de diagnóstico e de consultas de especialidade na Boa Vista, que tem dificultado o trabalho da luz, faz balanço positivo dos dois anos de trabalho do núcleo na ilha. O balanço é bastante positivo. O núcleo tem trabalhado, temos pessoas produtivas que integram esse grupo, esse núcleo, tem sabido atrair parceiros também, porque eu sei que sozinhas eles não conseguem fazer esse trabalho e a delegacia e a delegacia tem a apoiar bastante neles também, no núcleo, colaborar bastante nos trabalhos e bastante satisfeito. Não falo por mim, mas falo pelos meus pacientes, pela que são os maiores beneficiários dos trabalhos que estão sendo feitos. Então, da minha parte, a gratidão pelo trabalho que tem sido realizado pelo núcleo. Para melhorar o trabalho que está sendo realizado na Boa Vista, o delegado da Saúde gostaria de ver o programa de deslocações de médicos especialistas melhorado, meios de diagnóstico na ilha, recursos humanos, entre outros. A notícia de um diagnóstico de cancro não é fácil de ouvir, surgem medos, dúvidas, sentimentos negativos. Nesse contexto, o atendimento psicológico é de grande importância. Na Delegacia de Saúde da Boa Vista, os casos suspeitos de cancro recebem o apoio emocional antes de serem encaminhados para as estruturas de saúde centrais para confirmação ou não do diagnóstico, explicou a psicóloga Vanda Oliveira, que durante o mês da consciencialização, mostrou a importância e necessidade da rede de apoio ao tratamento do cancro. Notícia de comunicação de diagnóstico é sempre dote para médico. Muito embora ali quem é feito o diagnóstico lhe está a fazer rastreio e suspeitos e encaminhar para as estruturas centrais para fazer confirmação do diagnóstico. Mas quando é assim, quando tem algum caso suspeito, não tem sempre esse recurso de mim junto a médicos, isso solicita apoio de psicólogo para auxiliar pessoas naqueles primeiros momentos, porque a reação de pessoas quando é assim, é uma comunicação de suspeita, muitas vezes é de choque e de raiva e de denegação. Então, é naquele sentido daquele primeiro apoio psicológico, apoio emocional antes de ser encaminhado para as estruturas para confirmação de diagnóstico. E, muitas vezes, acompanhamento não só para pessoas que estão no processo a hora que está bem e que está na bairro, mas também para pessoas que estão fora de possibilidade terapêutica, que é o que não se chama de cuidados paliativos, que é só fora de possibilidade terapêutica, mas tem um cuidado emocional e um suporte emocional que não está para aquelas pessoas. E muita coisa de realça aquela importância e necessidade daquela rede de apoio, não só por parte de familiares e de amigos, mas de toda a sociedade em relação a pessoas que estão na luta contra a doença, que estão no tratamento contra a cámara. Em 2021, pelo 14º aniversário da Associação Cabo-Verdiana de Luta Contra o Câncer, a autarquia local assinou uma parceria com a ONG para a realização de atividades e a rastreio dos cancros da mama, coluterino e próstata nas comunidades de Ilha. Desde então tem sido uma das principais parceiras do núcleo. Quando que se apresenta seja a Associação Lina Boa Vista, claro que a Câmara Municipal, tive encontro uma Câmara Municipal junto com o presidente, então desde que fiz encontro uma presidente da Câmara, eu fui dado como a Câmara Municipal como um dos parceiros do núcleo de Lina Boa Vista. Então é o nosso compromisso e colaboramos a equipa do Boa Vista e a Delegacia de Saúde na acta de prevenção de câncer. O vereador na área da saúde pública, João Mendes, explica o papel da Câmara Municipal na luta contra o cancro na Ilha. Não tem suportar aquele apoio em termos de trazer médicos para a Ilha, estadia, mesmo suportar aquele equipe ali na Boa Vista de terceira parte da Câmara Municipal. E também as delegações entre as zonas também têm sido suportadas para a Câmara Municipal, visto que o que eu entendo é que é extremamente importante este dia dos médicos durante uma semana até fazer esse trabalho para a Ilha da Boa Vista. Prevenção, divulgação, educação na saúde é um caos de todo o gênero. Então a Câmara Municipal claro como claro que tinha que ser cabeça digamos assim desse projeto que não está conseguindo não está conseguindo fazer tratamento precoce para o pessoal de saber como é que se se vira de estar bem porque a saúde está começando a prevenção. Para o vereador a Câmara Municipal tem de estar na linha da frente a combater a fatalidade do cancro apostando na prevenção na comunicação no apoio ao diagnóstico precoce através de rastreios. João Mendes entende que os números que têm sido registados na Boa Vista mostra que o grupo está a trabalhar. Não está a saber desses números porque não está a trabalhar assim e digamos o tipo de modo de câncer de próstata não é saber a maneira que ele é e o importante é levar homens para consulta é tentar sensibilizar o mais possível de homens sim o número de 359 do ano passado a zona de 350 é um bom número claro não tem o objetivo que é atingir o mais pisotando visto que no primeiro ano não foi 25 consulta que feito na Boa Vista nem em 3 anos tive um aumento significativamente positivo a nível de adesão dos homens à consulta durante as campanhas outubro rosa e novembro azul muitas das pessoas que participaram nas atividades sublinharam a necessidade de haver mais programas do género na ilha para incentivar a prevenção quanto a isso a Câmara Municipal juntamente com o Núcleo Local e a Delegacia de Saúde pretendem a partir do próximo ano levar periodicamente médicos ginecologistas aos povoados é nosso mesmo atentido prevenção e consulta a nível da mama e também do colo que é extremamente importante na capotetice também a sufragia de parte claro que o debate continua a partir de janeiro penso eu o mais rápido possível de levar consultas ginecológicas junto com a Delegacia de Saúde e o pessoal do núcleo para todos os povoados visto que o pessoal do povoado fica longe do ginecológico então que não se presta atenção e continua no terreno visto que não tem todos os povoados pelo menos um vez para mês para ter atendimento a cada povoado com ensinamentos a pessoas acerca de si saúde essa é que é a nossa ideia e muito espera tem tudo para andar aqui para dar certo porque para o fim de um ano se não faz conta a gente tem um bom número de mulheres e não só abrangido na ilha de Boa Vista o núcleo local de luta contra o cancro e parceiros tem apostado forte na sensibilização este ano novembro azul da campanha que promove a consciencialização sobre cuidados com a saúde masculina contou com a presença de um filho da ilha que há quatro anos trava a batalha contra o cancro e quis partilhar a sua história meu nome é Milton Spencer Silva da ilha de Boa Vista cria na sala bom a mim já tem quatro anos comitando a remission remissão moda toflada em crioulo que aquele cancro bem mas foi classificado de pescoço e cabeça não de prostata é aquele que comitivo minha batalha contra quatro anos atrás quando aquele bem foi um sinal que ele deu porque aqui tem exame aqui tem teste para fazer análises para saber aquele bem conforme o sinal que ele deu no pescoço lá vai fazer scan tac lá vai mostrar um croço aquele tumor atrás do nariz logo imediatamente na mesma período do mesmo como se tinha tratamento nas estados unidos claro de que mané com apoio tratamento foi muito seguro trabalha lá claro tudo coberto comecei imediatamente fazer chemo therapy chemo e também radiation que radiação não mesmo agressivo que as doces que as damas dão mesmo dobro porque no tempo tinha 41 anos de idade tinha um fragaje novo jovem fez um tratamento mesmo agressivo Hamilton Spencer diz que contou com o apoio da família e amigos durante a sua luta contra o cancro foi um período que me passa mal mas com apoio de família e amigos como te lembrei foi em 2019 pré covid portanto tinha esse problema de pessoas frequentando a casa e tratamento é rigoroso mesmo todos os dias para o hospital mas em casa tinha apoio de família e amigos não só na América mas de Cabo Verde e outros países da Europa espalhei ódio amigos familiares tudo daquele apoio me senti mesmo forte e o problema como tive tratamento que os sintomas danos da química uma radiation efetou na área de pescoço e cabeça um dia como está alimentando bem nem falar nem oi assim bem porque luz tudo enquanto está afetado não está a comunicar através de sinal tcheu ou de tuca pessoas e até da palma que lá foi mesmo foi duro e o tratamento termina logo na começar no novembro logo na janeiro já termina com as sessões de tratamento como sem período de recuperação quatro anos de luta Hamilton Spencer apresenta remissão do cancro período em que nenhuma célula cancerígena é encontrado ou detetado no organismo por nenhum exame até aqui a luta não foi fácil recorda que uma lembrança específica da sua infância foi a força fundamental para ajudar a superar o momento difícil hoje é a sua marca raça catau bem através desse diagnóstico e também minha luta raça catau catau era um cavalo da ilha de boa vista como tenho lembrança mesmo vivo que como tinha cerca de 5, 6, 7 anos minha de férias de boa vista era sempre a voz desse cavalo lá que foi um foco nesse cavalo para dar força durante minha luta e depois na minha recuperação pouco a pouco que podia fazer muito era limitado na casa tinha que procurar algo para manter-me sempre ocupado porque durante aquele período de tratamento tem aquele espaço escuro que para mim é uma depressão que ela é forte que ela é feita tratamento e se é forte vou te desistir falando de verdade tudo que eu vou estar passando a pensamento mas a mim teve esse foco nesse cavalo que me desenha logo o tipo me desenha também escreveu também a história de Catau Este o Boavistense da Vila do Rabil que contou com a ajuda dos outros para superar momentos de dificuldade quer agora retribuir o que recebeu a grinha assim meu foco e outra vez paixão e para ajudar outros também que estão na luta não só das doenças cancro tem todo tipo dificuldades até cometer uma organização sem fins lucrativos registrada como non-profit na América para fazer trabalho para as pessoas que têm deficiência ou special needs ali na Calverde um parceria uma câmara que vou fazer louco a primeira vez com bem com um parceiro da Câmara Municipal de Boavista que abriu um centro de dia para idosos na Rabil um parceiro forte e também muito gostei de idosos crianças também portanto muito a fazer aquilo possível para dar apoio foi por isso que aceitou o convite do núcleo da Boavista para participar nas campanhas de sensibilização na Ilha muito 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 show ou na América ou viajou o que for e ele está a força mas muito acredito até como nesse quarto ano de remissão porque metade do tempo parou e mais parou como fica metade fica mais froca portanto bem graças a Deus as marcas também mantêm sempre o que pode aprender a converter aquele câncer em energia assim como dizem a pessoa claro tenho que descansar com muito cuidado porque já é diferente porque como já percebem limites portanto agora tem causas moda esse bago minha energia ao mesmo tempo muita energia também até me tem uma coisa na minha cabeça sempre amigos ou familiares já como se levam muita braça forte muita energia na boa tudo que lei e maneira que me inspiram motivam e causas moda esse núcleo quando teve esse convite foi automaticamente aceitar porque me touché que minha responsabilidade não só do meu mas de nós tudo para nos juntar para trazer aquela awareness e me te falar sempre nós juntos nos e mais forte porque tive esse apoio na luta só que tinha esse apoio de família não só da equipa médica mas tratamento que talvez nunca tenha vanilha e te falar que tenho a história por isso me acredito como fazer e fazer sem nada minha 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 motivação que me tem para trás minha energia me participa na medida como poder é me só mas ao mesmo tempo ter um ter um força de todo lado de família e de amigos tudo depoiam no mês dedicado à saúde do homem novembro de 7 a 11 esteve na Boa Vista José Benvindo Tavares enquanto médico urologista e vice-presidente da Associação Cabo Verdeana de Luta Contra o Cancro sublinhou o engajamento e empenho na realização das atividades que decorreram em todos os povoados da ilha e que contou com a participação de 350 homens O que é que o que eu constato ali é uma forte mobilização por parte de delegacias de saúde e de núcleo na Boa Vista com a mobilização de homens para sucesso das atividades A maioria de homens procura consulta é menor de 65 anos e essas 17 casas que a maioria também está na faixa itália Bem-vindo Tavares destacou também o trabalho que vem sendo realizado pelo núcleo na Ilha dentro da Boa Vista ter uma visão de homem naquele interventor ali é muito positivo Por quê? Porque nós não temos mais ou menos um termômetro de adição a homem a nível nacional Não tem esse termômetro porque o Tate desloca a todo o Conselho a todo o Iria não tem que registrar de que alguns tabuços a ser quebrados progressivamente não tem melhorar a adição e Boa Vista é um exemplo claro de um aumento possível de realização de homens 350 homens em 3 ou 4 dias é muito a nossa fala é uma atividade de rastreio muita pensa super expectativa pelo menos tem um banco de vice-presidente e meio profissional que está praticamente na turma de deslocação de associação destaca portanto a capacidade de mobilização do núcleo da Boa Vista porque os núcleos que mais tentaram fazer atividade portanto me deixa um parabéns para o LIPA continua e a associação está sempre disponível portanto a associação nacional está sempre disponível a incentiva e a colabora dentro de essa possibilidade dentro do que que não está consigo de mobilizações de recursos a conhecerem em termos de recursos humanos em termos de recursos materiais e também da continuidade a esse caso suspeito da acompanhamento a esse caso suspeito para quem tem um nome para chegar numa definição final de situações de saúde Outubro e Novembro meses de consciencialização sobre o cancro anualmente ficam marcadas por ações relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce da doença que é a segunda causa de morte no mundo Raquel Lima presidente do núcleo local de luta contra o cancro apela à união tudo sociedade pessoas de boa vista que vivem ali pessoas de diáspora e que têm família na boa vista que é um bocadinho para o núcleo para salvar uma vida Hamilton Spencer Lima rosto da campanha Novembro Azul há quatro anos na luta contra o cancro deixa mensagem de força e apoio para superar as dificuldades a mensagem é como está em primeiro lugar a todos quem está passando por mal qualquer doença que este luta é para ser forte para ser forte para desistir tem aquele momento para sentir froque inútil ou pronto para desistir não mesmo tive aqueles momentos mas sempre focando em algo positivo a mim o que comecei foi foi uma lembrança da minha infância que elas dão e arranjo pessoas um grupo de pessoas poder ter um mentor para ajudar e quem já passou o meu ano passado me sinto satisfeito e minha responsabilidade de modo um para ajudar outros através da minha história e também para dia a dia e ser forte luta luta força positivo porque a vitória é nossa por isso não procura faz o nosso autorizário não procura faz o nosso tratamento e quero esquecer que até o mais cedo foi o diagnóstico mais chance de fazer esse tratamento